A partir do ano que vem, a vacina contra o HPV, usada na prevenção de câncer de colo de útero, vai ser oferecida pelo Sistema Único de Saúde a meninas de 10 e 11 anos. A vacina só poderá ser aplicada com autorização dos pais e responsáveis. Veja na reportagem produzida pela redação da NPR. Existem mais de 100 tipos de HPV, vírus transmitido principalmente por meio de relações sexuais. O HPV é responsável por 95% dos casos de câncer de colo do útero. Que mata quase 5 mil mulheres por ano no país. Estima-se que cerca de 680 mil pessoas sejam infectadas a cada ano no Brasil pelo HPV, segundo a Organização Mundial da Saúde. Para reduzir a incidência de novos casos, o Ministério da Saúde incorporou a vacina contra o vírus, que será disponibilizada de graça pelo SUS a partir do começo do ano que vem. O investimento também foi feito em novos serviços de prevenção de diagnóstico, 29 convênios entre 2011 e 2012, com 4,6 milhões. O câncer de colo de útero tem impacto também sobre o SUS, porque produz mais de 5.600 internações por ano, com custo importante para o sistema, apesar de que a gente tem tido uma redução sustentável, entre 2012, 10% de redução das internações por câncer de colo. De outro, demonstrando também diretamente a eficácia das ações de rastreamento, tratamento precoce das lesões. A vacina combate quatro variantes do vírus e é direcionada para meninas de 10 e 11 anos, o que representa mais de 3 milhões de crianças. Essa é uma vacina indicada contra um vírus que é transmitido em qualquer atividade sexual. Então nós temos que pegar uma faixa etária, como outros países do mundo fazem, onde você tem certeza, é uma chance maior de encontrar crianças e pré-adolescentes que não tiveram atividade sexual ainda. Com isso você garante uma proteção não só para quem vai receber a vacina, mas também para o conjunto da população. Os dados recentes mostram que essa vacina protege quem recebe a vacina, mas também reduz a transmissão, a circulação do vírus HPV no conjunto da população, fazendo bem então para quem recebe a vacina e para o conjunto da população, reduzindo o risco do câncer de colo de útero e de outras doenças causadas pelo HPV. A meta é imunizar cerca de 80% do público-alvo. A vacina é aplicada em três doses, no intervalo de até seis meses. É preciso que os pais autorizem a vacinação, que pode ser feita tanto nas escolas quanto nos postos de saúde. Essa é uma vacina para um grupo novo, um grupo que não está acostumado a receber campanhas de vacinação. Por isso que nós vamos fazer a campanha de vacinação começando nas escolas. Ao longo do segundo semestre agora, faremos uma preparação das escolas, dos professores, dos pais, das mães, do conjunto da comunidade, dos profissionais de saúde. E a ideia é começar a vacinação no início do próximo ano letivo, no começo de 2014. A vacina contra o HPV era usada apenas em clínicas de vacinação particulares. O investimento será de cerca de 360 milhões de reais no primeiro ano. A vacinação não elimina a necessidade de usar camisinha nas relações sexuais e da realização do exame Papa Nicolau. Porque nós estamos protegendo para, vamos dizer assim, a maior proporção dos cânceres produzidos por esses subtipos. Mas não protege 100%. A indicação maior é para as mulheres, porque reforça a prevenção daquele que é o segundo principal causa de câncer entre as mulheres, que é o câncer de colo de útero, e a quarta principal causa de morte entre as mulheres para o câncer, que é o câncer de colo de útero. Então, esse é o foco nesse momento. Os estudos reforçam a utilização da vacina em saúde pública para esse grupo. Inclusive, um grupo que não começou ainda qualquer tipo de atividade sexual. Mas ajuda a proteger homens e mulheres que não tomaram a vacina, porque reduz a transmissão, a circulação do vírus HPV. O estudo mais recente mostrou que mesmo nos Estados Unidos, chegando só a 35% da cobertura populacional na faixa etária recomendada, teve uma redução da presença do vírus HPV em 56% no conjunto da população. O Brasil está fazendo como no mundo inteiro faz, que é pegar uma faixa etária onde você tem evidências que não teve início ainda da atividade sexual. Essa faixa etária é de 10 a 11 anos de idade. Sobretudo na região norte do país, onde os nossos dados mostram que a atividade sexual entre as mulheres começa mais cedo, e é exatamente a região que tem mais câncer de colo de útero. Usar essa faixa etária terá um grande benefício a quem receber a vacina e ao reduzir a circulação do vírus em toda a população. Legenda Adriana Zanotto